O Lucas agora, pô, tá vendo? Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui de Buenos Aires, na Argentina, daqui a pouco iniciando o deslocamento para Rosário, onde o Inter tem um duelo decisivo para a sua temporada 2024. A temporada em risco para o Internacional aqui na Argentina, mais especificamente em Rosário, pela Sul-Americana na próxima terça-feira. A gente vai trazer muitos detalhes sobre o time do Inter para essa partida, porque a preparação começou hoje dentro do estádio Beira-Rio, o Inter tem desfalques importantes, está montando uma programação para ter Rochei Borré em campo na próxima terça-feira aqui na Argentina, em Rosário. Tem mais desfalques ainda para o técnico interino Pablo Fernandes, e a gente vai falar sobre essa procura do Internacional por um técnico, porque Roger Machado está, sim, avançando para ser o técnico do Internacional, e é isso que o bastidor do Inter diz neste momento. Existe a possibilidade de Abel Braga retornar ao Inter. Tem uma reunião marcada amanhã no Rio de Janeiro, e tem um lateral que foi oferecido ao Colorado, e a gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com é a melhor casa de apostas do país, aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito, corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, a gente está aqui em Buenos Aires, a gente desembarcou no Aeroparque aqui em Buenos Aires, na Argentina, há pouco tempo, já viemos para uma rodoviária, porque daqui a gente vai iniciar o deslocamento para Rosário, também aqui na Argentina, onde o Inter encara o Rosário Central na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. E o Internacional começou a preparação hoje em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, e até tem uma mudança já aí, o Inter estava treinando em Alvorada, no CT Morada dos Quero-Queros, hoje a atividade foi no estádio Beira Rio, e agora à noite a delegação iniciou um deslocamento até Santa Catarina, amanhã vai treinar no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, e aí sim, voo fretado até Rosário, a delegação deve chegar por volta das 9h da noite em Rosário, para a partida da terça-feira. Tudo isso, porque a ideia do Inter era sair de Caxias, hoje direto para Rosário, e quem sabe treinar ainda na Argentina antes do duelo de terça-feira, mas por conta do mau tempo, neblina em Caxias, muita ventania e chuva em Porto Alegre, o Inter vai partir de Florianópolis amanhã, e ainda vai ter um último treinamento, como eu disse, no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense. Bom, para a partida de terça-feira, a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui, Luca hoje treinou com bola, está recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, e pode ser uma possibilidade, pelo menos no banco de reservas, para o técnico interino do Inter, Pablo Fernandes, que vai comandar a equipe na terça-feira mais uma vez. Outra novidade, René já passou pelo processo de concussão da CBF, ficou dois jogos fora, os dois jogos contra o Juventude, pela Copa do Brasil. O René deve voltar à lateral esquerda do Internacional, contra o Rosário Central, na terça-feira. Arangues e Thiago Maia seguem no departamento médico, sem trabalhar com bola, e a expectativa é que os dois sejam desfalque para o jogo da Sul-Americana mais uma vez. E aí, vem boas novidades para o técnico interino, Pablo Fernandes. Rocher, que ontem pegou um pênalti, inclusive, contra o Canadá na Copa América, na disputa de terceiro lugar, ajudou o Uruguai a conquistar a medalha de terceiro lugar na Copa América. E o Rafael Borré, que nesse momento está em campo pela seleção colombiana contra a Argentina, devem estar, pelo menos, à disposição no jogo de terça-feira. A gente escuta, já nos bastidores, de algumas pessoas do Inter, e eu conversei com algumas pessoas do Internacional, também do departamento de futebol, que dizem que, sim, a expectativa é que o Rocher e o Borré estejam à disposição contra o Rosário Central na terça-feira, no gigante de Arroito, e o Inter está trabalhando para ter os dois jogadores à disposição, se não começando, pelo menos, no banco de reservas para essa partida, tá? Então, o Inter ainda, agora, vai chegar em Santa Catarina, amanhã, treina no Orlando Scarpelli, e depois, vem de um voo fretado aqui para a Argentina para esse duelo de terça-feira tão importante, e que o Inter ainda não terá o seu treinador na Casa Mata. O Inter não terá o seu treinador na Casa Mata, e ainda tem mais uma dúvida, né? O Fernando, que saiu ontem no segundo tempo contra o Juventude lá em Caxias, no Alfredo Giacone, com dores na coxa, é dúvida, e quem sabe fique até em Porto Alegre. Bom, gente, avançando justamente nessa procura do Inter por um treinador, tá? As informações das últimas horas, conversando com algumas pessoas de dentro do Internacional, ainda dão conta de que o Roger Machado é o ficha 1 do Internacional. Gente, só para acrescentar a informação aqui, tá? É mais do que uma confiança e que um avanço. O negócio entre o Inter e o Roger Machado deve acontecer, tá? O Inter já tem ciência do valor da multa do Roger, um milhão de reais, e o Inter deve pagar essa multa. O Juventude está muito incomodado no seu bastidor com a possibilidade do negócio acontecer. O contato, de fato, não havia acontecido com o Roger Machado como presidente, jurou ontem na sua entrevista coletiva lá no Alfredo Jacori, em Caxias do Sul. Porém, havia sido feito um contato depois do jogo de quarta-feira com os empresários de Roger Machado. E agora o contato vai evoluir com o treinador. Já houve esse primeiro contato. Roger Machado, sim, é o ficha 1 e, sim, pode comandar o Internacional depois do jogo que eu citei aqui no vídeo desta terça-feira no Distrito Federal, lá em Brasília, contra o Atlético Mineiro, Juventude e Galo pelo Campeonato Brasileiro. E tem tudo Roger Machado para ser o técnico do Internacional, tá certo? Então, teve aí nessas últimas horas, eu estava já editando o vídeo, por isso eu estou acrescentando essa informação aqui. E agora eu vou falar sobre a Bel Braga, que, sim, pode ser o coordenador técnico do Inter. Fica ligado ainda aqui no vídeo. Dentro disso, o Inter sabe que não vai ter o seu novo técnico contra o Rosário na terça. Mas se tem uma expectativa de que o jogo de volta no dia 23, o Inter tenha o seu novo treinador, o sucessor, o substituto de Eduardo Cudê, demitido aí no último meio de semana pelo Internacional, tá certo? Inclusive, tem uma informação do Leonardo Meneghetti, que é bombástica e que veio aí no início da noite deste domingo, de que o Inter está tentando uma aproximação com a Bel Braga, técnico campeão do mundo, campeão da Libertadores, maior técnico da história do Internacional para muitos, um dos maiores ídolos da história do Internacional, mas que a gente sabe que tem rusgas com a atual gestão do Inter. Ele era o nome forte do futebol do Roberto Melo, principal oponente do presidente Alessandro Barcelos quando ele estava buscando a reeleição no final do ano passado. E o Meneghetti traz a informação de que vai haver uma reunião de dirigentes do Inter, possivelmente envolvendo o presidente Alessandro Barcelos com a Bel Braga amanhã no Rio de Janeiro. Essa informação do Meneghetti é muito forte. Essa possibilidade é muito forte e seria o Abel como coordenador técnico do Internacional. Ouvir pessoas próximas do Abel, tá? Vamos lá. O Abel não quer ser treinador hoje. Isso vocês podem descartar para quem estava pedindo o Abel como treinador do Inter. Pode ser descartada essa possibilidade. O Abel vai ter um trabalho como ele tinha no Vasco da Gama. Ele teve alguns problemas físicos e clínicos de coluna, passou por cirurgia. então assim, o Abel não está nessa vibe até ele estava viajando menos quando estava como diretor técnico no Vasco da Gama lá na temporada passada. Só que tem o grande fato que é uma reaproximação do presidente Barcelos quanto figura política principalmente não como colorado porque obviamente todo mundo respeita a história do Abel mas como figura política uma aproximação com o Abel que estava do lado contrário na última eleição. Para fechar o vídeo, Frank Fabra lateral esquerdo de 33 anos do Boca foi oferecido nas últimas horas ao Internacional e ao Grêmio. Ele não deve ficar no Boca é um jogador que está com um contrato já por se encerrar nessa temporada e sim tem o interesse de algumas equipes brasileiras e a informação que se tem que o staff do atleta confirma é que ele foi oferecido para Inter e Grêmio. Até o momento nenhum dos dois abriu negociações ou avançou mas o Inter que está à procura de um lateral esquerdo tem essa possibilidade dentro do mercado. Deixa o teu like no vídeo te inscreve no canal ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Tá certo? Um beijo um abraço e até a próxima.